Green Sessions, Caí Toda esta vibração Que vai fazer brilhar Sua vida Todo dia quando acordo Agradeço ao Senhor Meu Deus Peço força e coragem Pra enfrentar as batalhas Que a vida traz Que a vida traz Milho do sol Estrela da manhã Um raio de luz Que me traz a paz Na beira do mar A brisa me acalma Você e eu Dois corpos a se amar E amanhecer O dia arraio O dia arraio Trazendo a felicidade Que estava adormecida No teu coração Sinta toda esta vibração Que vai fazer brilhar Sua vida Sua vida Lala 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 Obrigado.